Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Laude. Eu sou a Tag, e estou no vídeo de hoje aqui com o Coringa. Com o Bravote. Com o Vini. Com o Jordan. Com o Gess. E com o Gess. Oi! Galera, e no vídeo de hoje nós teremos o nosso amado, quem é o namorado perfeito da Laude. E a nossa grandiosíssima disputada de hoje é... La Cami! Qual isso é? Uma das mulheres mais desejadas da Laude. As famosas Midas da Laude, coisas do tipo. E hoje, aqui dentro, a gente vai ver quem é o namorado ideal. Eles vão responder algumas perguntinhas, algumas mais polêmicas, outras mais românticas. E assim, eles vão responder a opinião deles, o que eles fariam. E a gente vai ver se bate com as opiniões, tá, Fabi? E aí, quem bater mais opiniões aí, coisas do tipo. Compatibilidade. Compatibilidade. Mas lembrando, galera, que a maioria é que namora, entendeu? Bora lá! Cuidado com as polêmicas, olha o que o vídeo! Ok, então, vou começar aqui com as perguntinhas. Lembrando vocês que só pode escolher uma alternativa. Estamos ok com isso? Ok. Ah, mas se na minha personalidade eu quiser as duas, não pode? Você vai ter que escolher do que a sua personalidade quer mais. E talvez eu possa escolher duas. Mas ele não pode. Então não pode. Não pode, mas tipo assim... Bora, primeira pergunta. Qual a maior loucura de amor que alguém pode fazer por você? A. Pular de paraquedas. B. Alugar um trio elétrico com seu nome. C. Parar de jogar Free Fire. Ou D. Uma serenata ao vivo. Não tem como, né? Não tem como mesmo. Não parar de jogar Free Fire, sério? Não, é isso. Não, é o que outra pessoa podia fazer de loucura de amor por você. Ah, por mim? Ah, não. Então é isso. Ah, por mim? Não entendi, eu não entendi. Não, é tipo assim. Vamos supor, a menina que você ama fez uma loucura por você. Tipo, fez uma serenata na tua porta, entendeu? O que você acha dessas alternativas que a maior loucura que eu poderia fazer? É isso. Não, quero pedir as alternativas de novo, porque eu esqueci. Não, esqueci. Só me ver que pare na mentira. Lembra A. Pular de paraquedas. B. Alugar trio elétrico com seu nome. C. Parar de jogar Free Fire. Ou D. Uma serenata ao vivo. Os pretendentes todos jogam Free Fire. É, mas... Eu sei que seria loucura, uma loucura, eles parenham de jogar Free Fire com mim. Seria uma prova. É, uma prova, mas tecnicamente você não ia querer que ele parasse, tá ligado? É, você não conseguia. Tipo assim, vamos supor que você tá namorando uma pessoa. Aí você, pô, já pensei aquele dominguinho jogando Free Fire junto. E de repente ele fala assim, parei de jogar Free Fire, que eu te amo. Aquele bolãozinho. Aí você vai falar assim, ou por que você vai parar se é malho, hein? Vamos lá. Vai, vamos fazer as alternativas que todo mundo mostrou. O revême. Vamos discutir isso. Tá, ó. Coringa trio elétrico, que é a alternativa... B. 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 B, trio elétrico também. D, é... Serenata. Serenata e paraquedas. Ok. Trio elétrico, serenata e paraquedas. Mais paraquedas. Tipo assim, Free Fire. Não ia querer que a pessoa parasse de jogar, porque eu também amo Free Fire. Imagina um trio elétrico com o meu nome. Aquela multidão, tá ligado? Eu ia entrar em choque. Eu entregui. Eu te amo. Eu te amo. E eu falo... Que brinquedo. Ideia de trollagem aí de vergonha. É trollagem real. É igual aqueles carros de mensagem. O carro da mensagem está passando. Meu maior medo daquilo lá. Então, quem colocou foi Brabado e Coringa. Um ponto para os dois. Então, próxima pergunta. Qual é a melhor meta para um casal? A, viajar um bom. B, casar. C, ter filhos. E D, envelhecer juntos. Bom que o B, C e D já é tipo um homocombo de qualquer casal. É, tipo isso. Mas, sei lá, escolhe um dos que você tem mais pira. Não pode ser múltiplas opções aí, não? Não pode ser múltiplas opções aí, não. Duas em só. Duas em só. A gente ligou no RH aqui, eles falaram que não vai ter pão. Quer dizer que você não quer separar nunca. Porque até o filho você pode separar depois. É, então se eu estou pensando dessa forma, vai ser isso aí, não é assim, né? É assim. Eu acho que é a última, é a D, né? A, viajar no mundo, B, casar, C, ter filhos e D. Ó, então, ó. E eu quero fazer tudo, vai ser a D. Tá pescando o quê? O quê? Tá pescando. Stonks. Stonks dela. Todo mundo colocou? 3, 2, 1. Todo mundo colocou D? Eu coloquei viajar o mundo, ó. Eu também, A. Ah, então A e o resto todo mundo D. Qual é a resposta? Caraca, o solteiro quer envelhecer junto? Olha, eu fiquei entre... Caraca, mano, aí doeu. Ele tá de diva assim, sem graça, tá ligado? Quem falou? Mano, você nem tá namorando quer envelhecer junto. Não, mas lembrando, vai que eu arrumo uma pessoa, eu quero envelhecer junto com a pessoa. Eu acho que tem, porque envelhecer junto já passou uma boa parte. Não dá tempo você... Igual você falou, foi o que você falou mesmo. Porque é filho, casar, viajar. Acho que eu ia escolher viajar. Mas depois que você falou da outra ideia, você fala, é, eu não vou te envelhecer junto. Também faz parte. Então, letra Z. Opa, então. E Jordan, IGS, pontual. Próxima pergunta. O que mais te incomoda em uma pessoa? A, desconfiança. B, diferença. C, desrespeito. E D, maturidade. Eu sei que são várias muito irritantes, mas escolhe a mais. Maturidade ou imaturidade? É, acho que é o que incomoda essa falta de maturidade. Eu acho que a gente devia ter uma quinta opção. Qual? De falar assim, outros lados acima. Ai, quem vai tirar a graça do teste, pô? As diferenças não me afeta muito não, as diferenças, tá ligado? Não, a diferença é o mais gostoso, velho. É, é o mínimo. Se você querer achar alguém muito igual a você, a gente vai dar mais. As apostas não se atraem, né? As apostas não se atraem, mas, mano, tem outros que é, tipo, respeito. O que é respeito? É que você tá com alguém e a pessoa fala assim, ah, lixo. Não, respeito é aquele casal que se trata mais... Acho que respeito é, tipo assim, por exemplo, a gente tem as nossas diferenças e eu não respeito, tá ligado? Isso pra mim é, tipo, no caso, em relacionamento. Mas a gente dá respeito e imaturidade, o que você prefere? Mas a nossa profissão também é difícil de confiança, né? Essas duas, então, essas três é a que mais tá pesando em mim, tá ligado? O que eu tô pensando. Nossa, muito difícil, velho. Você é muito pra caramba. Porque, igual a Tega falou, na nossa profissão tem muita desconfiança, como que você pode, tipo, namorar alguém que não entende sua carreira e fica, tipo, assim, hum, estava quinta-feira sumido, né, de uma data... Já mostra aí todo mundo, bora. Se eu fosse a namorada do Vini nesse momento... Mas é, porque o relacionamento é respeito, não tem nada, tá ligado? Não tem respeito, respeito é o mínimo. Tá, o que vocês colocaram, então? Foi A? Eu coloquei A, que era o do... Desconfiança, desconfiança, desconfiança. Vini foi desrespeito, desrespeito e desconfiança. Justíssimo. Então, o Vini e Jordan, como faram nessa? Não, eu acho desconfiança o mais chato, mas, porém, respeito tem como, mano. É, tipo, desconfiança é o segundo passo. Acho que o primeiro tem que ser respeito, não tem como. Tem como. O que é melhor pra fazer agarradinho? Por quê? Por quê? O que é isso, mano? Tô brincando, mano. Tô brincando. Eu não sei quais as opções que tem a dormir de coxinha. A, Netflix e pipoca. B, jantar romântico. C, dormir. E D, duzinho na ranqueada do Free Fire. Ué, dormir só lá. Essa aí é complicada. Tá bom, vamos mudar. É dormir de coxinha. Eu acho que eu vou no Netflix com pipoca, porque depois a gente tá com coxinha. Ó, mas é que dá. Não, e depois? É, é. Lá em cima, parceiro. É, qual que é a prioridade do rolê? Pode falar a minha? Ó, deixa eles mostrarem primeiro. Virou? Fala aí, o que foi, Coringa? A minha foi a letra do... Rescoçudo. Do... Do... Deitar água e dormir agarradinho. De coxinha. Ah, dormir. Dormir. A C. Aí foi A, C, A, C e tu, Jess. A minha foi D, de jogar um Duzinho aí. Tá ligado? E a resposta certa lá de Netflix e pipoca. Opa, então foi Vini e bravó. Porque aí no meio, no meio do que você dorme, sai do minha garrafia. Qual a parte do corpo que você mais gosta em alguém? Letra A. Cabelo. Letra B. Tronco. Eu nunca falei, caramba, mano, que tronco. Que troncão, hein? Que isso, hein? Você é um puto troncão, hein? É um puto. Letra C. Boca e letra D, perna. A letra C. Eu posso trocar a boca por sorriso? Acho que é uma interpretação. É, geralmente a boca não é sorriso, né, mano? A letra D é perna. Pernas. Cabelo, pernas. E tronco. Cabelo, perna, tronco, perna. Tronco e boca. Tronco. Não, o cara trolou, velho. Ele trolou muito, cara. É que eles também pensam o que tem no tronco. Talvez eles só não queiram falar. Não sei nem o que é tronco, o que é tronco, velho. O que é tronco, meu amor? Essa parte. Ah, sim. Essa parte aqui. Agora todo mundo vai botar tronco. Mas calma, calma, calma. Agora todo mundo vai trocura, calma. Não, calma, calma. Essa pergunta é um pouco diferente. É porque eu acho que o que atrai, tipo assim, por exemplo, o que atrai pra mim numa mulher é diferente do que atrai numa mulher num homem, né? Não, é. Não, não, talvez não. É. Às vezes não, filho. A letra D foi menino, filho. Você tem que olhar por um lado feminino, filho. Eu vou indo pra nome. Qual que é a boca? É a C, né? É a C. Sim, sim, sim. Eu ainda vou pra nome. A, cabelo, B, tronco, C, boca, perna. Porque lembrando pra mim é sorriso, tá, né? Boca não, mas é isso. Vamos lá, todo mundo respondeu? Já. Virou? A sua parte gengivite. Não, e outra coisa. C, C, que os dois botaram boca, boca, Jordan. É o troco, mas eu esqueci o que é a netinha. É a B, né? Então, C, C, B e A. É o cabelo que liga. É, se eu não fosse cabelo. Cabelo? Não, mas quem escolheu outra coisa, eu duvido se a pessoa tivesse a boca toda podre sem querer. Não, mas é por isso que a gente... É, na moral. Eu quero ver a pessoa chegar com um tronco assim, que você fala, nossa, que tronco, e a pessoa... Isso aí não existe, não. Vamos lá. E a resposta é, boca. Vai lá, o tronco dinho. Boca, então acertou, foi Brabots, Vigis e... Não, e... Eu não, Coringa. Coringa. Eu. Tá bom, os três pontuários. E agora, gurizada, vamos para a última, e a que vai determinar tudo. Simenzinha. Última questão. Eu cheguei na cinco. Qual a característica que você considera mais marcante? Letra A, altura. B, inteligência. C, aparência, que é tipo assim, estilo barra beleza. D, trejeitos, se é gentil, engraçado, fofo, carinhoso, essas coisas. A, D? A, D. Então é A, altura, B, inteligência, C, aparência e D, trejeitos. Eu acho que essa aqui é simples. Sabe por quê? Porque se você escolher beleza, beleza é uma coisa que passa, é momentânea. Ah, que bom. Beleza acaba. Essa frase estava no segundo trecho do Google. Mas, ó, a pergunta é qual a característica que você considera mais marcante? Sim. Então, tipo assim, vamos supor de primeira impressão. É. Pensa assim, quando você conheceu o seu mozão ou quando você conheceu uma mina que chamou muita atenção. Por que que chamou tanta atenção, sabe? Foi pela beleza? Foi pela gentileza? Essa daqui eu acho que deveria ser múltipla. Sério mesmo, cara. É, mas é. Porque ele tá muito revoltado. É claro, mano. Ele é criativo. Ele é criativo. Pelo menos na última. É, pelo menos na última. Pelo menos na última, vai. Porque não tem como. Como que você fala assim que você gosta da mulher da primeira aparência dos três jeitos dela? Nem conheceu o primeiro ainda. Não viu nada. É verdade. Não, você tá entendendo. Qual a característica que você considera mais marcante? Beleza? Mais marcante? Tipo, você acabou de ver. Ah, não ficou? Não, não é. Gosta que a pessoa, gosta que a pessoa. Você conheceu um pouquinho. É, você conversou fazendo um dia. É. Os três jeitos dela, ou mais aparência. É a aparência. O que que depende mais? Tipo, só aparência é suficiente? Se já for, beleza. Mas sim, você pode falar a aparência. Mas a aparência tem que ter alguma coisa, senão não vai. Tá, mas a brincadeira é pra namorada ideal e não pra pessoa que eu quero ficar, né? Não, é na sua opinião. Mas pra pessoa que eu quero ficar ou pra pessoa que eu quero namorar? Namorar, porque é namorado ideal. Ah, então. Um, dois, três e ligou. Você é curioso, hein, mano? Tu já tá com o pescoço aqui Então, rejeitos, aparência Aparência? Não, ah, tá do outro lado Trejeito, trejeito Inteligência, trejeito, trejeito Tem que ser muito engraçada, divertida É, mano, é, mano Se a mina não chegar pro meu lado fazendo Pode ser feio, mas se for engraçado Eu namoro, irmão, é isso E a resposta ideal seria Trejeitos Então, todo mundo menos um vídeo Então, galera, no fim Os nossos grandes vencedores Que tivemos um empate Foram... Obrigado, obrigado Eu sei realmente... Brabox, Vini Tá ligado Mas, ó, eu quero Mas na amizade aqui, galera Os três que namoram, entendeu? Eu tenho uma coisa pra dizer O Vini é o que merece ganhar É, mano, eu acho que esse empate aí O Brabox ganhou na luta, tá ligado? O Vini ganhou assim, ó Certeza que ele confiou o Vini, ele ficou falando ali Ele seguiu a linha de assassino do Vini Porque o Vini que foi o que eu estava falando O Vini abriu a mente Eu acho que hoje a gente pode considerar oficialmente Que um conselheiro amoroso oficial da Laude é o Vini Então, galera, ó Já tenho uma ideia de próximo vídeo Conselhos amorosos, entendeu? Toda era história Muito ótima E aí, Vini Olha a história Comida, amor Desde o Vini Ter mil likes nesse vídeo E vai ter Vini conselheiro amoroso Pô, fácil Vocês batem fácil, galera Então, galera Se vocês gostaram da ideia E desse vídeo Estoura muito o botão de like Vai ter próximo Vai ter próximo Vão ter outras pessoas por aqui Pode pedir nos comentários também Faz o L E até a próxima Vai ter próximo Vão ter Kaixão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma